Então, gente, vamos desenhar aqui um gato persa, a gente desenhou o preto, e aí muita gente pediu que fizesse um gato em papel branco, queriam ver como é que resolve a pelagem, as cores, enfim. Então, vamos atender a esses pedidos e eu escolhi aqui um gato persa, tá? Se você gostar do nosso vídeo, inscreva-se no canal, dê a sua opinião, ative o sininho pra você receber sempre as novidades, e venha desenhar com a gente. Ó, a princípio, eu vou falar aqui quais são os materiais que eu usei. Como vocês sabem, eu gosto de usar um material assim mais em conta, e temos aqui, então, a Faber-Castell, este aqui é o material que eu tô usando, não é um... Então, o... Tem alguns... As cores são essas aqui, ó, que eu usei para pelagem, esta, esta e esta, tá? Que são as de pelagem, eu usei esta cor e esta cor aqui, e esta para os olhos, e estas duas que são para o narizinho, tá? Este papel aqui é um papel canson, é 180 gramas, layout, tá? Então, vamos começar. Eu fiz este primeiro olhando em uma foto. É claro, agora eu vou fazer este aqui pra vocês já olhando no meu, tá? Então, o que é que você tem que fazer primeiro? Você pode fazer olhando lá e fazendo aqui, ou pode tirar uma máscara numa mesa de luz, se você tiver, ou da forma que nós já fizemos o cachorro, outros aqui no nosso canal, onde a gente põe o papel por cima e faz um decalque, né? Se você quiser ver como faz esse decalque, é só olhar o vídeo do cachorro. Nós vamos ter que fazer esse vídeo aqui do gato dividido em mais de uma parte. Eu já comecei aqui a fazer esse lado, vou terminar o lado de cá pra que vocês vejam como é que é feito. Nós vamos ter que fazer em, talvez em três partes, em três partes. Vamos fazer a pelagem, o olho e depois aqui o focinho. Porque senão o vídeo fica longo demais. Então, vamos começar. Vou começar aqui agora pela pelagem. Então, eu vou pegar esse, esse aqui e este, que são essas três cores. Primeiro, vou explicar aqui pra vocês que na hora que você for fazer o seu esboço, ó, pra você fazer a marcação de que é que você quer, aonde... Eu fiz com essa lapiseira super fininha lá, o 05, e você tem que fazer muito devagar, porque... E de preferência fazer assim, ó, no parçal a linha reta. Que esse você tem que desmanchar muitas vezes e tem que ficar muito limpinho, porque se você forçar o lápis, aí depois você não consegue fazer a pelagem legal. Então, vou começar com este daqui. A primeira coisa é você pegar este tom de cinza e vou fazer aqui a orelhinha dele, ó. Tá? Essa orelhinha aqui. Vamos começar, ó. Vou pegar este tom de cinza e vou fazer uma base aqui, já em cima do desenho, ó. Bem devagar, tá? Assim, não vou escure... Devagar não, leve, né? De forma bem leve. Porque se eu escurecer muito, não dá depois pra continuar. E aqui agora, ó, eu já vou dando a ideia do que é que eu quero desenhando os pelinhos, ó. Como é que esses pelinhos tem que ficar. Já vou aqui, ó. Vou fazendo o desenho deles. Por isso que você é o melhor, você faz a marcação em decalque, as partes principais e depois o restante, como essas aqui. E o restante você tem que ir olhando lá e fazendo aqui com muita calma. É calma, desenhar é calma. Por isso que é bom também para quem tem estresse. Quem tá muito estressado, começa a desenhar. A só não pode é achar que vai começar e tudo vai ficar lindo no primeiro desenho. Não é assim. É um processo. E outra coisa também. Se você ficou nervoso, Ai, eu comecei a desenhar, mas ai, não aguento, eu acho que não tem talento. Não existe talento, gente. Existe vontade de fazer, tempo e aprimoramento. Você vai conseguir. Se você quiser, consegue. Agora, quando não quiser, eu sempre falo isso, já falei aqui no canal com vocês. Se alguém quiser me ensinar música, pode desistir, porque eu não quero aprender música. Amo música para ouvir o que o outro faz. Então, você pode ser um apreciador, mas não um artista. Dá aquela determinada técnica. Eu, por exemplo, gosto demais de música, mas não me fale para aprender, porque eu não tenho vontade. Gosto de ouvir. Mas desenhar, eu gosto. Então, se você gosta de desenhar, pode ficar tranquilo, que você tem capacidade, que você vai conseguir. Então, aqui, ó, fiz já as primeiras. Aqui eu vou escurecer um pouquinho, ó, porque é uma parte bem escura. Então, eu vou com esse cinza, já dou aqui uma base, tá? Ó. Já faço a base, vou procurando também, em alguns casos, já desenhando, ó. Aqui o pelinho ali, senão depois ele fica escuro demais. Essa parte aqui é escura, então já posso escurecer. E esse rajadinho dele, lindo esses rajadinhos, né? Eu amo gato. Amo. Aliás, eu amo os animais, né? Eu, assim, acho que animal é um... Eu sou apaixonada, gato, cachorro, galinha, porquinho. Eu tenho muita vontade de ter um porquinho, sabia? Muita vontade, muita. Amo porco. Acho um bichinho lindo, 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 lindo. Mas, agora, criar um porquinho dentro de casa é um pouco complicado, né? Ainda mais a gente morando em cidades grandes. Não dá. Então, eu gosto, mas galinha também, adoro. Acho um bicho... Nossa, eu amo galo. Agora, já pensou? Eu põe um galo dentro de casa, a vizinhança, na hora que ele começa a cantar, de manhã, vão ficar enlouquecidos, né? Ele canta três vezes, sei lá, quatro, sei lá quantas vezes por noite. E não é uma coisinha pouca, não. Acorda todo mundo. Aqui, ó. Então, já fiz, olha, vê que eu tô fazendo o desenho, ó, o movimento do lápis, ó, pra lá, pra cá. Ó, movimento do lápis. Isso é muito importante, o movimento do lápis, na hora que você quer fazer a pelagem, ó. Ó, aqui é o pelinho, ele já vai tomando a forma do pelinho que você quer. Ó, pra lá, pra cá. A hora que chegou aqui no narizinho, você já vai fazendo assim, pode pegar e fazer com o lápis deitado, movimento circular. Porque aqui é tipo um veludinho, não tem pelos longos, então, a gente pode passando assim, ó. Esse vídeo aqui vai ser o primeiro que nós vamos fazer. Depois eu vou fazer um outro com o olho, que só a pelagem nós vamos ter que dividir, não dá pra fazer num vídeo só. Eu até tentei, mas não dá. É muita coisa. Eu levei, é... Bem mais de uma hora pra fazer esse gato. Se você já pensou ficar vendo um vídeo de uma hora, cansa, né? Agora, se a gente divide os pouquinhos, é melhor. E também, como eu gravo aqui, meu celular não aguenta, né? Eu gravo no celular e ele não aguenta gravar esse tempo todo de uma vez. E ficar dividindo também, é... Depois ficar montando é ruim. E eu gosto de fazer sempre pra vocês o vídeo em tempo real. Eu não gosto de ficar... É... Gravando separado. É... Gravando e... Correndo, né? Acelerando o vídeo, porque eu acho que a gente não aprende tanto. Quando a gente faz assim, com calma e paciência, é bem melhor. Ó, então, aqui, toda essa parte escura eu já posso... Aqui eu posso pôr um pouquinho também, ó. Tá? Toda essa parte escura eu já deixo marcado com o meu cinza. Tá? E esse cinza pra poder dar o volume direitinho no seu trabalho. Ó. Eu vou fazer essa pelagem, depois essa parte aqui de nariz e bigode, vou fazer no outro vídeo. Senão, não vai dar certo. Ó. Aqui eu vou escurecer essa parte aqui toda também. Já vou colocando bem o cinza. Ó. Aqui o cinza vai sumindo, porque é uma luz que existe, né? Então, é com o cinza que eu vou fazendo isso aqui. Ó. Pra depois determinar. Aí, fiz isso, tá? Eu posso escurecer mais aqui também. Ó, já tá mais ou menos determinado. Agora, eu vou com o preto. E aí, eu vou definir ainda mais, escurecer mais, ó. Esse preto, eu já posso colocar mais força, tá? Principalmente se você tiver com preto como esse aqui, ó. Que não é um... Como a gente tá falando, não é um lápis profissional da melhor... O melhor lápis profissional. Então, a gente tem que trabalhar com um pouquinho mais de força. Ele não vai dar... Ele não vai dar definição tão boa. Mas, com ele agora, eu vou fazendo mais, ó. Dando mais formas do que eu quero na minha pelagem, ó. Pelinho que sai pra fora da orelha, beiradinha de orelha. Eu vou aqui, mais escuro, ó. Já vou com ele também. Ó, aqui é um lugar que tem que formar, que é essa parte aqui que eu tô fazendo. Vocês sabem que quando você desenha, um desenho nunca vai sair igual ao outro. Isso só a máquina faz, né? Então, vocês vão ver algumas diferenças aqui no que eu fiz ali pra o que eu tô fazendo aqui. Isso não resta dúvida. Duas vezes. Ninguém faz uma coisa duas vezes. Em tempos diferentes, né? Isso é a vida. Uma água não passa... Não é que é aquele negócio? A água não passa duas vezes. No mesmo lugar. Tem até uns provérbios assim por aí. Bom, mas eu não sou muito chegada a falar provérbio, não. Ó, então, aqui... Vamos desenhar. Vou formando sempre, ó. Aqui bem escurinho. Então, deixa eu fazer escurinho pra formar o... A gente tem que ter cuidado pra não dar isso aqui, ó. Pra dar a ideia, realmente... A ponta do lápis tem que tá fininha, tá, gente? Se não tiver... Essa daqui já tá engrossando. Então, o que que eu vou fazer, ó. Tá? Afinei ela. Afino sempre ali na... E aí, eu agora posso continuar. E aí... Você faz isso aqui com paciência, o melhor que você quiser. A gente vai trabalhando e vai conseguindo o melhor que a gente puder. Sempre conhece, ó, o movimento do lápis. Agora, eu vou fazer esse pouquinho aqui pra você entender aqui, ó. Olha lá. Como é que vai dar a ideia do pelinho mais curto. Isso aqui é um pelo longo, né? E aqui é o pelo mais curto. Então, o pelo mais curto, ó. Eu vou batendo pra lá e pra cá de forma pequenininha, próximo um do outro, pra dar a ideia do pelinho mais curto. Essa aqui é a beiradinha da espessura da orelha. Então, ela fica assim mesmo. Eu já tenho o cinza embaixo pra dar profundidade, pra dar uma unidade, né, aliás, nos pelos. Agora aqui, ó, já são mais longos, ó. Eu posso puxar de lá pra cá. Tem que, às vezes, apertar bastante, porque senão não dá. Tá? Aqui. Agora, eu vou fazer essa pelagenzinha aqui, ó, que são os rajadinhos dele, ó. Também vou voltar com o preto por cima pra dar realmente o rajadinho, ó. Aqui. Vou mostrar até aqui. Aí, eu consigo os rajadinhos mais escuros. Olha esse daqui. E é sempre isso, gente. Então, se vocês fizerem assim, isso com calma, ó, você vai conseguir, ó, o desenho direitinho de lá, ó, pra cá. Por que que eu vim de lá pra cá? Porque ali tem uma ponta escura, esses daqui estão entrando ali de baixo. Então, ó, posso puxar pra cá, que me facilita, ó. E aqui eles terminam ali. Vamos, vamos ver o movimento dele. Aqui, ó, desenhar esses aqui. Aqui, pra lá e pra cá. Então, acho que já deu pra vocês virem bem como é que a gente pode fazer a pelagem, né, ó. Vou repetir aqui. Também, ó. Mas ainda tem um detalhezinho que eu quero mostrar pra vocês aqui. Agora, depois disso feito, eu gosto de pegar esse outro aqui, ó. Mais um cinza, esse cinza um pouco azulado, eu posso dar uma chegadinha, ele dá um brilho aqui em cima desse preto, ó. Posso puxar aqui um pouquinho. Ó, no preto, com o cinza azulado. Que fica muito bonito também, ó. Dá um efeito especial. Ó. Ele é um cinza mais claro. Agora, vou voltar aqui com esse, ó. Vou desmanchar, tá vendo? Aqui onde eu fiz a marcação, porque se eu deixar essa linha, ela vai ficar feia. E vou fazer isso aqui, ó. Com o cinza claro. Com o cinza novamente, ó. Pra dar esse pelozinho aqui que eu quero. Ó, aí eu faço o pelo bem delicado. Tá? Aqui, aonde eu terminei o narizinho, se eu posso também voltar, ó. E fazer isso aqui. Tá? Então, aqui, vou continuando. O que eu fiz aqui, eu vou fazer aqui pra fazer aquela outra parte, tá? Então, é isso. Pra você fazer o pelo do gato, tá? Vou puxar aqui mais um pouco com cinza. Sempre que eu fiz o preto, aí depois eu puxo com cinza. Porque se eu fizer só com preto, ele fica rígido. Né? Então, eu vou puxando aqui, ó. Eu vou dando delicadeza com o tom cinza. O cinza aqui vai dar aquela ideia do pelo tá fofinho, que você tem aquela vontade até de enfiar a mão, assim, né? Levantar o pelinho do gato. Aqui, ó. Aqui eu já vou fazer só com a pelagenzinha, só com o cinza mesmo. Eu não vou nem usar o preto, porque aqui é bem mais claro a cabecinha dele. Aqui, ó. Então, eu vou misturando a pelagem com a pelagem preta com a cinza. Tá? Então, isso em pelos. Você pode trabalhar cada vez mais essa posição na mão. Vou cortar o vídeo por aqui. Nós faremos a segunda parte agora, onde eu vou mostrar como fazer os olhos, tá bom? Tá bom?